Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro sejam todos bem-vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de lilith e todos os tipos de pactos vamos a oração poderosa energia das três almas aonde eu firmo e cruzo as suas energias e peço a vós neste momento com todo o seu poder e a sua força realize nesse momento os meus pedidos nesse momento dessa poderosa oração dessa poderosa invocação dessa energia poderosa aonde eu diga o seu nome pelas forças e poderes de todos os seus mistérios de toda a sua energia aonde eu venho a te implorar os seus poderes para que me traga desde agora amarrado na força do amor nome da pessoa amada mas que venha se rastejando sempre aos meus pés diga o seu nome poderosa luz de vós energia que vós trabalha ó treze almas para que onde se encontra o meu amado vós me traga nesse momento de rastro nome da pessoa amada para que dentro dessa energia para que dentro dessa energia dentro dessa poderosa fé aonde se mova todas as suas forças do amor e que em todos os momentos eu possa ter ele sempre ao meu lado nome da pessoa amada ó poderosa força das treze almas consagrada nesse dia e nesse pedido assim eu peço que entre nos seus sonhos e convença você que eu sou a pessoa mais ideal para você estar junto você nome da pessoa amada poderosa energia das treze almas poderosa energia das treze almas faça nesse momento uma força tão poderosa uma lavagem em sua mente para que fique me adorando e me amando nome da pessoa amada para que venha nesse momento sempre aos meus pés do jeito que eu quero e desejo para mim diga o seu nome nome da pessoa amada para que essa energia do amor sempre volte e fique cada vez mais forte e mais intensa assim eu peço que ele me assuma nome da pessoa amada ó poderosa ó poderosas treze almas e glorificadas que dentro dos seus poderes possa nessa força nessa energia amarrar para mim diga o seu nome para que a sua energia me traga agora nesse momento de rastro apaixonado e louco de amor sempre por mim diga o seu nome ó força das treze almas gloriosas dentro da energia do amor para que venha sem demora sempre aos meus pés do jeito que era antes o nosso amor ó poderosas treze almas se faça agora presente dentro das suas poderosas forças e faça esta gira correr para mim e gire e torne a girar e trazer sempre o meu amado nome da pessoa amada eu peço a vós que consagre essa energia e este poder para que ele sinta a falta do meu amor e dos meus beijos dos meus carinhos dos meus abraços e do meu cheiro que seu desejo seja sempre forte por mim diga o seu nome poderosas forças poderosas forças das treze almas consagre agora dentro dessa poderosa oração para que esta energia vá em seu pensamento agora nome da pessoa amada nome da pessoa amada para que fique o tempo todo em sua vida que seu pensamento sinta a minha falta das nossas intimidades que nesse momento sinta os arrepios eu te peço oh treze almas abra as suas energias os seus portais para que vós trabalhe para mim nesse momento para que meu amor esteja sempre ao meu lado oh poderosas treze almas venha o mais rápido possível venha e me assuma seja agora entre em sua mente e se for possível mande os seus poderosas forças das almas para que incorpore para que mude os seus pensamentos venha sem demora nome da pessoa amada para que seja do jeito que eu desejo e quero para que dentro dessa força brilhe essa energia e poder oh amadas forças das treze almas e quando acordar se lembre de tudo o que sonhou e sinta quando acordar sinta uma energia tão grande e tão poderosa que vai vir atrás de mim agora nome da pessoa amada oh poderosas forças das treze almas para que seja agora para que seja agora nesse momento para que mude o seu pensamento para que volte a me amar de novo e me desejar e ser meu para sempre nome da pessoa amada assim eu te peço ó treze almas que nesse momento esteja agora com toda a sua energia e poder para que me traga nessa força nessa energia vós são poderosas e são fortes e são energia são espíritos e podem trabalhar dia a dia noite a noite sem cansar assim a descer em todo o seu poder eu peço a vós que me traga o meu amado agora nesse momento com muito amor nome da pessoa amada para que essa energia sempre brilhe seja bem forte oh poderosa energia das treze almas consagradas para que esta força brilhe cada vez mais nesse dia dentro dessa poderosa oração eu peço a vós ó treze almas consagre essa energia para mim diga o seu nome para que dentro dessa energia esteja agora firmado e cruzado em todo o seu poder e glória salve as treze almas salve a sua luz e a sua energia para que dentro dessa poderosa força esteja agora você a minha procura nome da pessoa amada vós é tudo em minha vida vós é amor é paz assim como eu peço para mim eu também peço para outras pessoas outro casais que estão passando pelas mesmas dificuldades eu peço as treze almas com todo amor e carinho na força delas para que una estas energias estes casais e traga paz e amor e peço também as treze almas que traga paz ao mundo todo aos países que traga paz a todos eles para que esta energia seja derramada agora neste momento de paz e amor a todas as nações que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve as forças do alto salve as energias do campo santo salve as energias dos espíritos de luz salve as energias dos espíritos de luz salve vós ó treze almas salve as suas forças salve a sua energia e a sua benção sobre nós que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve as energias das almas salve as energias do campo santo salve as suas correntes salve a sua falange salve o seu amor e a sua paz que assim seja e sempre serás agora em torno dessa poderosa força eu peço a vós ó treze almas que me traga agora se rastejando nesse momento aos meus pés nome da pessoa amada para que essa energia brilhe cada vez mais para que esta força amarre com toda a sua direção no amor e na paz para que venha ao meu caminho e faça agora nesse momento a nossa união e sempre estaremos ligados um a outro assim se faça todos os meus desejos até os mais íntimos e tudo que eu pensar e desejar seja realizado que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve as almas salve as treze almas salve a sua força e salve o seu poder que me traga agora amarrado na força do amor nome da pessoa amada amada ó poderosa energia das forças das treze almas em toda a sua vibração para que eu domine por inteiro assim seja assim eu profetizo dentro desse poder consagrado a vós ó treze almas e dessa força do amor para que nesse momento tenha este poder forte e poderoso através também dos portais através das energias através da força da terra e do fogo do amor ó poderosas treze almas assim eu te peço brilhe essa energia e afaste para mim a minha rival diga o nome da sua rival para que seja para bem longe para que encontre outro amor e seja feliz na paz e no amor que assim seja assim sempre serás eu profetizo ó poderosas forças nas forças das treze almas nas forças do olhado na força da energia que vós tem trabalhe nesse momento através das energias do meu corpo através da energia do meu amado que assim seja e dentro das suas forças esteja agora me trazendo de rastro nome da pessoa amada nesse momento de amor e paz eu venho a te pedir os meus pedidos fazer os seus pedidos ó poderosas do que posso ver se você não não devemos tocar na hora e no todo o pode tentar você fazer Me fortaleça, ó Senhoras almas, com os seus poderes, e me mostre para mim, diga o seu nome. Que vós está sempre a trabalhar para mim, ao meu favor, e te peço que sua força esteja agora, nesse momento, com toda a energia do amor, para que realize esta energia e me traga nessa força esta união. De nós dois, seja agora consagrado em todo o seu poder e glória. Salve, nesse momento, a poderosa oração. Faça essa energia cada vez mais brilhar entre nós, que assim há de ser e sempre serás. Eu prometo, desde agora, divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra, em forma de agradecimento. E sei, quanto mais eu divulgar esta oração, com toda a certeza eu terei o meu amado na minha casa. Que assim seja, assim serás, para tudo sempre. Ó poderosas forças das treze almas, para que consagre esta energia e todo este poder, para que esta energia esteja agora a trabalhar por nós. Santo, 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 dentro das suas energias e poder. Santo, 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 amada, para que dentro dessa energia ele chegue agora para a minha casa, nome da pessoa amada. E faça ele ser agora muito amado, doce, gentil, amoroso e para que fique louco de amor por mim. Diga o seu nome. Ó poderosa energia dos seus poderes, para que esta energia seja agora nesse momento consagrada, através dessa poderosa oração, aonde eu profetizo, nesse momento, e me traga agora nesse momento, aonde ele estiver, de rastro, nome da pessoa amada. Ó paz, ó amor, que já está estendendo sobre toda essa terra, com esta energia, dessa vibração, desse amor que nós estamos agora a transmitir, a toda a força, a energia do amor e da paz, para as nações, para que esta energia eles encontrem a verdadeira realidade do mundo, que é a paz e o amor. Ó poderosa energia de todo o seu poder e glória, salve as energias das três almas, salve a sua força e seu poder, salve o seu amor, salve a sua benção, salve a sua energia, que assim a descer em todo o seu poder e glória, salve as almas do campo santo, para que essa energia abra os portais agora, em toda a sua dimensão, e me traga agora mesmo o meu amor, nome da pessoa amada. Glória, 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 glória às três almas, santificado seja a sua força poderosa no amor e na paz, que assim a descer em todo o seu poder e glória, dentro dessa poderosa oração, Santifique esta energia cada vez mais, para que esta energia esteja cada vez mais forte e poderosa. Salve as treze almas, salve as suas bênçãos, salve a sua luz e a sua energia. Salve, 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 salve as treze almas. E sei que vós estão a trabalhar para mim, nesse momento, nesse poder e nessa energia. E sei que vai se levantar tudo de bom para mim, na paz e no amor. E sei que essa energia, dessa poderosa oração, já está sendo transmitido para todos sobre esta terra. Ó poderosas treze almas, consagradas nesse momento de amor, nesse momento dessa poderosa gira, Nessa força, dessa corrente do milagre, esteja agora a firmar com todo o seu poder e glória. Salve as treze almas, salve a sua luz e seu amor. Que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória. Salve a energia das almas, salve a luz. Salve a luz, salve a energia. Salve a sua glória, salve a sua glória, ó treze almas. Amarre para mim, na força do amor, para que ele esteja sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Nesse momento de amor e ternura, eu peço a vós, fechando os olhos, aonde vou mentalizar a pessoa que eu mais amo. Fazer a sua mentalização. Salve as treze almas, salve a sua glória, salve a sua energia e seu amor. Que assim seja e sempre serás. Amém. Salve a força das almas, salve a sua consagração, salve a sua energia, salve a sua luz, dentro dos seus poderes, dentro das suas poderes, dentro das suas forças, para que essa energia seja cada vez mais consagrada em todos os seus mistérios. Salve as treze almas, para que vós, da onde vós estejam, me traga o meu amado nesse momento. nome da pessoa amada. Amém. Ó poderosas forças das treze almas, para que essa energia e esta força estejam agora sempre atuando, em todo o seu poder, para que esta força faça esta energia, através de vós, ó almas e espíritos, e me traga de rastro, nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das treze almas, para que seja agora consagrado, em todo o seu poder, esteja nesse momento, para que vós, venha sem demora, e esteja sempre em minhas mãos. Que assim sempre há de ser, em todo o seu poder e glória, salve as treze almas, salve a sua luz, e me traga agora, nesse momento, amarrado. Nome da pessoa amada. Que suas forças, ó treze almas, poderosa, protetora, dos apaixonados, e do amor, ouça a minha oração, esteja sempre ao meu lado, nome da pessoa amada. Para que vós, com as suas bênçãos, com as suas energias, esteja agora a cair sobre vós, nome da pessoa amada. com a tua sabedoria e força, guia-me, nesta jornada, na força do amor, nas energias, para que venha agora, desesperado, para meus braços. Nome da pessoa amada. com humildade e devoção, a ti eu me dirijo, pedindo a tua intercessão, nesse momento, ó treze almas, para que meus desejos, que eu controle, o meu amor, nome da pessoa amada. para que seja agora, nesse momento, sincero e leal para mim, diga o seu nome. Para que sempre caminhe ao meu lado, sem nunca me fazer mal algum. Ó poderosas treze almas, dentro dos seus poderes, esteja agora consagrado. Força na arte, místicas e do coração, e do amor e da paz. Derrame tuas vitórias sobre mim. Diga o seu nome. Me traga a inspiração, que o amor que esteja agora, que eu estou à procura, venha em minhas mãos agora, seja puro e verdadeiro. Paz e amor, que juntos possamos viver momentos de amor intenso e duradouro, e seja para sempre. Em seu poder, ó treze almas, proteja-me de ilusões e desilusões, ó grande e poderosas forças das treze almas, que venha com amor poderoso e profundo, que encontre-nos nos braços, nas energias do meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosas treze almas, com a tua magia e poder, sem igual, faça com que o amor bata a minha porta agora, nome da pessoa amada. que ele venha carregado de carinho, amor e cumplicidade, e que juntos possamos construir uma bela felicidade de amor e paz. Ó poderosas treze almas, proteja-me, meu coração, das dores e das feridas, e que o amor que esteja sempre ao meu lado, nome da pessoa amada. Que seja a luz que ilumina os meus caminhos escuros, e que encontre na energia do seu amor, ó treze almas, uma força e um poder. Vós que são venerados, na energia do amor, ouça as minhas súplicas, venha ao meu lado, o meu amado, o meu abençoado, o meu homem, nome da pessoa amada. Para que nesse momento venha em minha busca, para que ele, nome da pessoa amada. Chegue através das suas forças, dos seus poderes até a mim, diga o seu nome. Para que este milagre seja feito e realizado, como um presente verdadeiro. Para que o meu amor, seja uma fonte de alegria, que preenche a minha vida de felicidade, todo dia, todo o segundo. que assim seja um sentimento mútuo, leve e sereno, que nele eu encontre a paz, como em um terreno ameno. Oh treze almas, proteja-nos das falsas energias, dos falsos amigos, e afaste para bem longe, dentro da sua paz e amor, para que o amor, nas energias das treze almas, seja eterno e grandioso, para que ele, nome da pessoa amada. para que juntos enfrentemos qualquer dificuldades, no amor e na paz. Salve as treze almas, ouça a minha oração, com a energia de vós, e conceda-me a graça de encontrar as energias do seu poder. Oh treze almas, para que o meu amor, seja agora, vindo das suas poderosas mãos. Que nossa união, seja abençoada, rigorosa, e que juntos possamos viver, uma vida de amor, prena, uma união, seja nós abençoados, sempre, para que essa energia do amor, para que entre, e seja uma luz, uma flor, e prena primavera, que desabroche, em meu coração, e no coração do meu amado, trazendo a paz, e o amor, que seja um sentimento puro, e verdadeiro, e para que nele, eu encontre a felicidade, por inteiro. Oh treze almas, abençoe a minha busca, nas energias, aonde eu estou, afirmar, esta poderosa energia, dessa poderosa oração, por amor, a vós, oh treze almas, para que ele chegue até mim, sem demora, como um fado, que nossa história, que nossa história, seja escrita, com ternura, e devoção, e que juntos, possamos viver, uma eterna paixão, e amor, que o amor, que encontrar, nas energias de vós, oh treze almas, seja uma dádiva preciosa, que encante, nossos dias, de alegria, e harmonia, graciosas, que seja, um amor, na força, do seu poder, oh treze almas, que floresça, e perdure, para sempre, e que nele, eu encontre a paz, e a felicidade, e o amor, que tanto eu quero, que tanto eu desejo, oh treze almas, com a tua intercessão, tão poderosa, proteja-me de, desilusões, e tristezas, angustiosas, guia-me, pelo caminho, sempre do amor, e da paz, verdadeiro, e sincero, e que nele, eu encontre, sempre, a plenitude, como um tesouro, verdadeiro, oh poderosas, treze almas, para que o amor, nas suas forças, em toda a sua chama, sagrada do amor, para que essa chama, ardente e pura, que ilumine, meus caminhos, trazendo, a doce ternura, que seja um amor, que me faça, crescer e evoluir, e que juntos, possamos viver, uma história de amor, e se, eleer, oh treze almas, abençoe a minha, força, a minha energia, na força do amor, sem igual, e que ele, chegue até mim, agora, nesse momento, com um presente celestial, que esta harmonia, esteja agora, que seja um amor, que transceda, o tempo e o espaço, e que nele, eu encontre, a felicidade, em cada braço, e beijos, e que o amor, na força de vós, oh treze almas, seja uma resposta, a minha oração, que seja um sentimento, verdadeiro, que todas, as dores, desvaneçam, que nossa união, seja abençoada, por vós, oh treze almas, com toda, sua luz e glória, que juntos, possamos construir, um grande futuro, de amor, cheio de paz, e conduz, oh treze almas, com a tua proteção, poderosa, e teu amparo, guia-me, pelos caminhos, do amor, na força, da sua energia, que eu encontre, no abraço, do meu amado, do meu, forte e feliz, e a felicidade, que juntos, possamos viver, uma eterna, cumplicidade, para que o amor, na força de vós, oh treze almas, seja como um sol radiante, que aqueça a minha alma, trazendo uma paz, reconfortante, que seja um amor, que transceda, todas barreiras, as energias, da paz e do amor, e que juntos, possamos viver, sempre, uma história, de amor verdadeiro, oh treze almas, abençoe, a minha jornada, dentro dessa terra, nesse amor, tão sublime, que ele chegue, até mim agora, nesse momento, como uma brisa, que acalma, e anima, que seja um amor, que preencha, todos os vazios, do meu ser, e que nele, eu encontre, sempre, a plenitude, que tanto, eu, almejo ter, oh poderosas, treze almas, consagradas, para que, para que, essa energia, seja, como, uma canção, suave, na paz, e no amor, que embale, nossos dias, trazendo, sempre, essa energia, que seja, um amor, que nos faça, crescer, e aprender, e que juntos, possamos, viver, sempre, uma grande história, de amor, para se, entender, oh treze almas, com a tua graça, a tua proteção, guiai-me, pelos caminhos, do amor, com toda, dedicação, que eu encontre, dentro, das suas energias, oh treze almas, para que, meu amado, nos braços, do meu querido, e a felicidade, seja, plena, e que, junto, possamos, sempre, construir, uma vida, de amor, serena, salve as treze almas, salve a sua luz, salve as suas energias, e salve a sua glória, que assim seja, amém.